Feliz Coração, pelo Espírito Meimei, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Aguarda. Alma fraterna, escuta, se podes atender, mesmo imperfeitamente, a tarefa que a vida te confia, rende graças a Deus. Se alguma alfinetada te aguilhoa, se alguma prova sobrevém, auxilia, perdoa e prossegue no rumo que o caminho te aponte para o bem. Lembra, quantos irmãos, ainda hoje, clamam desesperados, sob a luta sombria, dos que se entregam à revolta, enseguecidos pela rebeldia. Quantos jazem no leito, situando na morte a última esperança. Quantos caem aos gritos do remorso, na delinquência que os arrasa. Quantos choram em vão, as horas que perderam. Recorda tanta gente, em pranto junto a nós, e nem pela fração de um só momento, não te queixes de mágoa ou sofrimento. Ergue-te de ti mesmo, e busquemos agir.